Olá, neste vídeo de apoio à primeira etapa do módulo material impresso do curso Mídias na Educação, irei apresentar as atividades que iremos desenvolver. Nesta etapa, teremos dois fóruns de debates e uma atividade que será um estudo de casos. O primeiro fórum de debates tem como objetivo promover uma interação entre o conteúdo estudado nesta etapa com a realidade escolar. Então, cada um de vocês deve selecionar algumas mídias e tentar fazer uma reflexão sobre ela, considerando os aspectos históricos e contemporâneos dessa mídia, apresentar no fórum e também lembre-se que é importante comentar as mídias, os exemplos, as discussões que os colegas estão promovendo também neste fórum. No segundo fórum, todos devem apresentar um texto de duas laudas, discutindo o desenvolvimento da mídia impressa até a hipermídia. É importante discutir isso apresentando argumentos e referenciando com o material didático. Lembrem-se que é também importante comentar os textos dos colegas para que exista um debate e um diálogo onde a gente possa trocar conhecimento. Como atividade final desta etapa, iremos exercitar a leitura. Lembrando que leitura não se trata apenas da interpretação de um texto, mas a gente pode ler objetos midiáticos, como uma foto, um vídeo. Essa leitura tem que ser crítica também. E criticidade não significa apenas positivar ou negativar algo, mas também buscar, principalmente, uma interpretação com profundidade, densidade, reflexão, referenciar essa interpretação com conteúdo. Assim, todos devem pegar um objeto midiático ligado à educação, ligado aos conteúdos que a gente trabalhou até agora, aos fóruns, e tentar produzir uma leitura crítica com densidade. Escrever um texto bem elaborado e apresentar isso nessa atividade. Também é importante, nessa leitura crítica, não esquecermos da dimensão histórica, cultural, social e o contexto de produção dessa mídia. Como ela é produzida, quem são as pessoas envolvidas. Tentem avaliar todas essas questões, para não fazer uma leitura superficial, rasteira e, às vezes, equivocada. A interpretação da lei de uma mídia de forma crítica trata-se da nossa responsabilidade diante das pessoas que estão, de alguma forma, consumindo isso no ambiente escolar. Então, bom trabalho a todos. Tentem avaliar todas essas questões que estão, de alguma forma, consumindo isso no ambiente escolar. Tentem avaliar todas essas questões que estão, de alguma forma, consumindo isso no ambiente escolar. Tentem avaliar todas essas questões que estão, de alguma forma, consumindo isso no ambiente escolar.